Olá, você aí atrás dessa tela. Aqui quem fala é o Mendigo Colecionador. E antes de mais nada, gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, deixasse uma esmola aí no like. E se quiser trocar uma ideia comigo, dê uma passada lá no meu Instagram. Agora vamos ao que interessa! E hoje trago a você Story of Seasons A Wonderful Life Limited Edition. Este jogo foi desenvolvido pela Marvelous e foi publicado também pela mesma. É um jogo de simulador de fazenda e pode ser jogado apenas em modo solo. Ele lançou no dia 27 de junho de 2023 para Playstation 5, Xbox Series, Nintendo Switch e computadores. O valor desta edição em seu lançamento foi de 50 dinheiros. E até o lançamento deste vídeo ainda pode ser encontrada nova pelo mesmo valor. Eu comprei no lançamento mesmo. E agora vamos lá ver o que esta edição de Burguês Safadinho nos traz. Bem, infelizmente chegou aí com um bocado de atraso, né? Como todos os jogos têm chegado. Mas enfim, vamos pegar aqui a nossa facosa. E vamos lá remover com o plásticozinho. Para aí então começarmos a falar sobre a edição em si. Deixa eu tentar aqui remover o meu plásticozinho. Perfeito, o plásticozinho vai embora. E aqui temos a caixa, então ela não vem com encarte, né? Na parte frontal da caixa temos basicamente a plataforma, o nome do jogo, o nome da edição. Temos aí quase todos os nossos personagens aí, provavelmente todos os personagens que vamos encontrar aí no jogo. A empresa lá embaixo e a classificação de idade. Em ambas as laterais temos apenas a plataforma, o nome do jogo, o nome da edição, o nome da empresa e claro com esse fundo branco aí. E na parte de trás temos então algumas informações sobre o jogo, algumas imagens do jogo. Temos um pequeno spoiler ali no canto. Algumas informações de cuidado lá embaixo. E as informações de linguagem lá embaixo também. E infelizmente esse jogo aqui não vai ter legendas em PT-BR. Talvez eles lancem mais pra frente, mas eu tenho minhas dúvidas. Já que ele é um remake aí do Harvest Moon, A Wonderful Life. Depois aí o joguinho aí da época de Gamecube, Playstation 2. E infelizmente não tem aí então legendas PT-BR para a nossa alegria, né? Mas enfim, vamos lá abrir aqui então. E a caixa veio aqui um bocado amassada e um bocado rasgada também aqui do lado. Eu já achei isso muito chato. Mas enfim, né? Depois eu resolvo isso. Vamos pegar aqui então o nosso joguinho. Aqui ele veio plasticado também. Vamos pegar a nossa facosa novamente. Abrir aqui então. Com todo o cuidado possível, né? Maravilha! Plásticozinho vai embora. E aqui temos então a parte frontal aí da capinha de plástico com a plataforma. O nome do jogo. Não temos nenhuma informação, né? Da edição. Temos os nossos personagens ali, né? Que nós podemos selecionar para tê-los. O nome da empresa e claro, as informações de idade. Aqui na parte de trás temos aí então algumas imagens do jogo. Algumas informações do jogo. E temos ali informações de cuidado. E novamente lá embaixo as informações de linguagem. Infelizmente, como eu já mencionei, não temos PT-BR. E na parte interna então, temos aqui basicamente o cartuchinho do jogo. Muito bonitinho aí o cartuchinho do jogo. Ele vem aí com a plataforma, obviamente. O nome do jogo. E uma espécie de um bode ali, né? Bem interessante. Um bode, uma miniatura. Ficou bem legal aí esse bodezinho. Gostei bastante aí do bode. Ficou sensacional. Ok. E aqui dentro, temos então aí uma imagem reversa. Felizmente, temos uma imagem reversa, né? E a imagem aí, basicamente, é a nossa fazenda. Por assim dizer. Com várias vaquinhas. Tem uma espécie de Sakura ali, né? Aquela cerejeira bem interessante. Com as casinhas ali no fundo. Ficou bem sensacional ali. Tem até um cavalinho ali também de costa. Com o bumbum pra cima. Ficou bem legal aí. Ficou bem bacana. Gostei bastante. Ok. Vamos colocar de volta. Colocar para o lado. Vamos então para o próximo item aqui, então. Que nada mais é do que uma espécie de pôster. Exatamente. Temos aqui, então, um pôster aqui com os nossos personagens, né? Basicamente, aquela imagem que vimos na parte frontal da capinha de plástico. Tem os nossos personagens aí. Alguns animais. Um pouco aí da fazenda com o nome do jogo também. E na parte de trás temos, então, um outro pôster. Que é, basicamente, a imagem que vimos na caixinha, né? Que é, basicamente, todos os personagens aí. Os NPCs e tudo mais que vão nos ajudar com alguns animais, né? Um cavalinho, uma vaquinha, uma galinha ali do lado. Ficou sensacional também aí. Bem bacana. São imagens repetidas, infelizmente. Mas fazer o quê? Colocar de lado. O próximo item, então, que nós teremos aqui dentro. Ok? Temos a rampa. Tem mais um aqui. Antes do último item, mas é o mais importante. Que nada mais é do que adesivos. Infelizmente, adesivos, como sempre. Por exemplo, vem no broche. Ou alguma coisa do gênero. Mas vem adesivos. E são adesivos até que bonitinhos. Bem detalhadinhos aí dos nossos personagens. O nome da empresa. O nome do jogo. E todos os animaizinhos aí. Temos o bode. Temos um carneirinho ali, né? Uma ovelha. Um pintinho. Um gatinho. Uma galinha. Cachorrinho. E tudo mais. Ficou bem legal aí. Bem bonitinho aí esses bichinhos Chibi. Ok? E agora vamos então para o último item, mas não menos importante. Aqui na parte frontal desse último item, mais ou menos importante. Que eu acredito ser aí uma agenda. Temos aí a imagem dos nossos personagens Chibi. Com esse fundinho verde. Ficou bem legal aí o fundo. Com dois NPCs ali embaixo. Também em formato Chibi. Com o nome do jogo aí na parte de trás. Ok? E aqui dentro então temos aí basicamente o que seria uma espécie de agenda aí. Para nós colocarmos várias informações. E olha só que interessante. Em cada página aí. Encontramos vários bichinhos diferentes por cada página. Bem legal. Eu não pensei que viesse os bichinhos aí. Então de certa forma veio até de forma temática, né? Não foi uma agenda simplificada apenas com folhas brancas. Como já vimos aí em algumas outras edições. Ficou bem legal. Ok? E na parte de trás temos basicamente o resto aí da galera. Em formato Chibi também. Dos outros personagens. Com o mesmo fundo verde aí. Ficou bem legal também. Ficou bem interessante, né? Bem bonito aí os personagens em formato Chibi. Bem animadinhos. Então isso é tudo que nós podemos encontrar nesta edição de Bruguês Safadinho. Lembrando que tem um vídeo novo aqui no canal toda quarta e sábado. Sendo uma edição de lançamento. Alguma edição que já tem em minha coleção. Agradeço muito por assistir. E até o próximo vídeo.